Salve, salve galera aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês, Cavaleiro dos Odigos, Alma do Soldado 2020, vamos fazer, estou fazendo todos os vídeos, rapaziada, todas as séries antigas, estou atualizando elas para 2020 aí, com qualidade e áudio melhor, beleza? Então vamos continuar aqui nosso modo história e vamos finalmente pra casa de Chura de Capricórnio, vamos ver o que nos aguarda aqui, rapaziada, bastante like, bastante comentário, vamos que vamos! Sei seus amigos, alcançaram a casa de Capricórnio, no entanto, não encontraram sinal do Cavaleiro de Ouro, dessa forma, seguem sem perder tempo, porém, eles são pegos de surpresa, surge o Cavaleiro de Ouro, Chura de Capricórnio! Com um poderoso corte, divisor de terras, ele acaba separando Shiryu de seu grupo. Você é Chura, o guardião da casa de Capricórnio. Então se não consegue voar como os outros três, com certeza meus golpes deixaram você com medo. Se eu tivesse fugido daquele ataque, provavelmente teria sido acertado pelo ataque seguinte. Oh... Então você ficou aqui de propósito, pra garantir que seus amigos fugissem? Ridículo! Vai se arrepender, garoto! Vou mandar você para seu fim, como fiz com Aioros! Foi você quem derrotou Aioros? Sim! Aioros ousou atentar contra a vida de Atena. Dei a ele uma punição divina. Shura, lembre-se. Aioros deu sua vida para proteger a encarnação da nossa deusa, Atena, há 13 anos. Impossível! Atena está aqui, no santuário. Percebo sua mentira. Mas... Por acaso você já viu Atena pessoalmente? Eu... Eu... Silêncio! Cale logo essa boca! Vou cortar sua cabeça para que cale a boca de vez! E vamos lutar contra o Shura de Capricórnio, mano. A escálibu dele é muito forte, velho. A gente tem que ter muito cuidado, mano. Vou usar o que resta do meu cosmo. Para esmagar o seu corpo. Lutem! Shura, eu te pergunto. Por que não nos atacou dentro da casa de Capricórnio? Caramba, vou usar os escálibus seguidos. Então você notou que eu estava lá? Não quis sujar a estátua da nobre Atena? Na casa de Capricórnio, foi o sangue de vocês, insetos. Boa, peguei. Boa, vamos carregar nosso cosmo aqui. Peguei. Peguei ele. Vamos, vamos, vamos time! Vamos, Shiryu! Boa! 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 Boa do Dragão! Estão indo muito bem com o Shiryu, velho! Boa! 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 Escafou do mundo especial. Escafou do mundo especial. Boa! Ina apagar com a traição, Atena! Com a própria vida! demandé caia diante da minha espada sagrada! Boa! Recebeu o meu cólera do dragão na fuça, velho! Boa, Shiryu Vamos ver o que ele vai usar agora Escalibur Não consegue ter alguma força Mestre, me desculpe por desobedecê-lo Mas eu preciso usar um golpe proibido Shura, vou usar um golpe que o Mestre Ancião proibiu Mesmo que você corte meus braços e pernas Não vou morrer sozinho Então vamos pro segundo round dessa batalha Aumento de 20% de ataque pro Shura E redução, nossa, de 10% do meu poder e cosmo Mesmo que meu corpo seja destruído Eu não morrerei sozinho É que eu tô sem a armadura, né? É que eu tô sem a armadura, velho Por isso que eu vou tomar mais dano se eu deixar ele me pegar Parece que você ainda não percebeu Quando você pegou a iota do penhaço Ele não morreu como você imaginou Ele estava tão devotado a proteger Atena Que com certeza escalou o abismo Boa, pegou de raspão, mas pegou nele O Iona, o que suspicou Marthorque Atena e o que? A própria fila para proteger a bebê Atena Ele é o verdadeiro cavaleiro O que é meu filho? O cosmo dessa garota que comecei a sentir Não pode ser impossível Agora, Atena está junto com o grande mestre Não acredito no que esse cavaleiro O que é meu filho? Boa, boa Peguei Peguei Ai, errei, velho Esse ataque é forte Fede um nível totalmente diferente Valeirado do dragão Boa Game Cosmo Começou a missa Será que o Xirio é meu corpo? Ah, mano Ele fugiu do meu golpe, velho Mas mesmo assim consegui derrotar, mano Ele fugiu do meu especial, mano É por Atena que eu luto Eu sou um cavaleiro de Atena Os frutos do treinamento Agora, é hora de você morrer comigo Jura Esse golpe Último dragão O último dragão foi proibido pelo mestre ancião Porque o cavaleiro sacrifica sua própria vida para derrotar o inimigo O quê? O mestre ancião da casa de Libra? Então, por que está lutando com isso agora? Por que? Chora Qualquer cavaleiro saberia a resposta É por Atena Atena vai ser fundamental na batalha Contra o mal que está por vir Saori vai afastar o mal Ela vai trazer paz para o mundo Depois disso, espero que não haja mais nenhuma criança perdida Minha vida diante dessa missão Tem pouco valor Não fazia ideia de que ainda havia gente como você Agora, vejo que estava enganado Me perdoe, Shiryu E Aioros Shiryu Você não pode morrer aqui Ele vai dar armadura pra gente Pessoas como você precisam sobreviver E precisam continuar lutando para defender Atena Mas é tarde demais Logo, nossos corpos vão virar cinzas O nosso cosmo emanará Para sempre Por todo o universo Só posso torcer Para que possamos proteger Atena do céu Certo, Shiryu Shiryu Esse cosmo Shiryu Shiryu Boa Passamos pelo Shura E vamos agora, rapaziada Para Camus de Aquário Vamos para a Casa de Aquário E vamos ver o que nos aguarda Shiryu morreu, né? Aparentemente Queimando todo o cosmo Shiryu some no céu Superando a morte do amigo O grupo de ceia segue em frente O guardião da Casa de Aquário É o mestre de Yoga E ele é o mesmo mestre Que o prendeu em um esquife de gelo Para salvá-lo quando ele caiu Na Casa de Libra Seu nome é Camus Chamado de Mago da Água e do Gelo O poder congelante de Camus Se aproxima do zero absoluto Agora Ele olha para Yoga em silêncio Admirado por sua chegada Seiya, Chun Vocês vão em frente Yoga Eu quero ficar sozinho com Camus Eu não quero interferências Nem mesmo de vocês Yoga Eu queria Não Não tenho nada a dizer Eu aprendi Muitas coisas importantes com você Eu não sei como eu vou agradecer a você Mas ainda assim eu vou tentar Não com palavras, mas com ações Eu vou usar contra você Tudo o que eu aprendi Muito bem Então vou ser obrigado a dar uma resposta A altura Venha, Yoga E vamos lutar E vamos lutar contra o Camus agora Agora é a hora da revanche Agora é a hora da revanche O mestre contra o discípulo Peguei 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 Errei o Gopo Agora é muito forte a execução aurora dele Ele vai de execução aurora e eu vou de trovão aurora Execução aurora dá 10 do meu Vou para cima Peguei Você sabe o que é isso? Sabe, Yoga? Peguei O zero absoluto A temperatura é que os átomos são completamente congelados Sim, para destruir alguma coisa tem que ser em nível atômico Parar a atividade dos átomos Aí ele passou A estratégia é baseada em gelo Mesmo que não atinja o zero absoluto Camus, eu juro que vou levar a minha força até o seu nível Então vou derrotar você Ai Trovão aurora Boa Trovão aurora Ataque Boa Game Cosmo Boa, peguei Oh, de diamante Boa, velho Finalizamos ele com um grande estilo, velho Caramba, fomos muito bem Boa, a gente foi muito bem agora, velho Contra ele Yoga Seria melhor ter ficado adormecido naquele esquife Você não tem nenhuma chance de me derrotar com esse poder Agora eu vou mostrar a você o que é um poder congelante Aceite que sua derrota está completa Volte imediatamente para o seu túmulo gelado Yoga Execução, aurora Prepare-se, Yoga Vou sepultá-lo no gelo mais uma vez Sinta meu esquife de gelo Dessa vez não, Camus Prepare-se para dormir eternamente Yoga O que? Não é possível Ele quebrou o esquife de gelo por dentro Para conseguir romper o esquife É preciso um ar frio de 273 graus negativos Ou seja, zero absoluto E ele atingiu Ele estava inconsciente E mesmo assim conseguiu isso Meu mestre Acho que já disse Mesmo que não atinja o zero absoluto Jurei que iria chegar ao seu nível pelo menos E então iria destruir você Eita Vamos para mais uma luta agora Rapaziada Comentem se vocês estão gostando da nossa série Rapaziada Medidor de SS cheio E aí lá o Camus aumentou o ataque 20% Comentem se vocês estão gostando da nossa série Rapaziada Eu estou achando bem legal Refazer nossas séries mais antigas E eu vou para cima Só que se o Camus pegar A gente tem que estar na roça Porque os blocos vão tirar mais A gente tem que estar sem armadura Peguei Boa Boa Meu Deus do céu E me deu uma sequência linda agora E pega essa Nossa mano Ele tirou nosso especial Não acredito Eu não quero dizer nada Suas palavras chegaram à minha alma Camus É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá maluco Mano Ai E aí Nossa mano E aí 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 Peguei Vamos Cosmo Cane Vamos tentar Exectar a aurora nele Mas tem que estar próximo Esse é o problema Peguei Aceita o pulo supremo do sisme Execução Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que freio Vencedor Obrigado Camus Meu mestre Boa Vai perder De tal maneira Ele Como pode gerar o poder do mesmo nível que o meu O Yoga O Yoga O Yoga está inconsciente Não Isso é a execução aurora É inútil A execução aurora eleva meu poder congelante ao máximo É meu golpe mais poderoso Você resistiu a ele Resistiu umas poucas vezes Mas não significa que possa imitá-lo Vou fazer você sentir a verdadeira execução aurora Não importa Yoga Você vai ter que me enfrentar como um igual Um floco de neve Nesta época Ceia Ceia Tem nada a ver com ceia O Yoga Está se despedindo de nós Não olhe para trás Xum Vamos Estamos quase na casa de peixes Nada mal Yoga Você conseguiu suportar Suportou muito bem a minha execução aurora E lançou sua própria E também arriscou a vida Para atingir o zero absoluto Você conseguiu Seu cosmos superou muito o doce Do seu mestre O sétimo sentido Você despertou o cosmo máximo Muito bem meu pupilo Você realmente aprendeu tudo o que eu sei Queria que você usasse esse poder Para que assim conseguisse atingir seu objetivo Meu desejo É que você siga sempre em frente Mas é uma pena Infelizmente Eu não posso fazer mais nada Finalmente o que... O perdoe Yoga O discípulo vence o mestre velho Na revanche tão esperada Você arriscou sua vida Você me guiou para que eu aprendesse o zero absoluto Eu quero que saiba que nunca vou me esquecer De tudo que me ensinou Obrigado Camus Meu mestre Querido Adeus E os dois caem Rapaz Então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Agora está faltando um pouco Para a gente finalizar Esse primeiro arco aqui Próximo vídeo Já iremos para a casa de Afrodite De peixe Depois Iremos enfrentar aqui A armadura de gêmeos E o grande mestre Rapaziada Então vamos encerrando por aqui Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Se não é inscrito Se inscreva Até o próximo Valeu Falou É nóis Fui